Noite de sexta-feira, nossa equipe encontra-se aqui na comunidade de Meari 1, distrito aqui da vizinha cidade de Barreiras. A gente foi comunicado de um homicídio à bala nessa noite, aqui mesmo nessa comunidade. Como vocês podem observar, apenas informações, algumas colhidas por populares aqui no local. Um jovem, o nome de Diego, mais conhecido como Lourenho. Ele, e a gente não sabe a idade e muito menos o nome completo. Chegando até o local, a gente pediu informações dos policiais que encontram-se aqui na viatura, resguardando o local do corpo. E eles não foram solicitos com a nossa equipe, não se deu informações e muito menos vieram nos atender. Por isso, nós não temos muito a declarar. Somente que foram encontrar no local algumas cápsulas de pistola 380, como também de espingada calibre 12, na qual executaram esse jovem, que vocês veem aí nas imagens. Jovem, mais conhecido como Lourenho, que foi executado nessa noite de sexta-feira, aqui na cidade de Barreira, mais precisamente no distrito de Mearim 1, bem próximo. Logo aqui, próximo ao Matadouro, aqui na cidade de Barreira. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti